Pelas imagens dá pra ver a triste situação em que um dos cães estava. Fraco e debilitado, o animal levanta com dificuldade. Mal consegue andar. Ele era para tomar conta de um terreno de uma empresa de engenharia que fica no bairro de Casaforte. Os maus tratos, comprovados também pelas feridas, foram presenciados por moradores da rua Arcos, onde o terreno fica localizado. Graças à ajuda dessas pessoas e em especial de um guardador de carros, os animais foram salvos. Pulava dois muros, porque eu moro aqui por trás, aí encontrava os cachorros debilitados e dividia meu almoço, comer um pedaço de carne, um pouquinho do lixo, carne do lixo e tal. A situação era que eu prestava, assim, soleridade com os bichos, quanto com um ser humano, qualquer uma pessoa. Fica emocionado, né? Não sei não, porque eu sofri demais na vida e não gosto de veneno de mal, não sofri não. Isso aí é desumado. Este veterinário prestou os primeiros socorros aos animais. A fêmea que aparece nessas imagens estava tão debilitada que nem conseguia levantar a cabeça. De acordo com o Magno, um dos cães corre sério risco de perder a vida, caso não seja submetido a uma transfusão de sangue. Esses animais, para estar nesse estado já faz alguns meses, então, caquexia, desidratação intensa, tanto é que a outra fêmea, para primeiro ser socorrida, está sendo hidratada ali com alguns litros de soro. Realmente é uma irresponsabilidade, vai ser desumano. Eles estão indo para a clínica, a fêmea provavelmente, pelo exame clínico, vai precisar de transfusão. Então, até um apelo a quem possui cães saudáveis entre 1 e 7 anos, que tenha mais de 25 quilos, para doar sangue, que é uma dificuldade muito grande ter sangue aqui em Recife, para a gente poder fazer transfusão. Eles pertencem à empresa Guerreiro Disposto, que aluga animais para a segurança patrimonial. Depois de toda a movimentação, eles chegaram aqui, dizendo que não estavam sabendo da situação, mas todos os dias eles diziam que vinham, né? E tem adesivos no portão, se vocês olharem com a data. Só que algumas pessoas vizinhas aqui, contou que eles não entravam. Eles simplesmente botavam adesivo na porta e iam embora. Segundo o delegado da Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, caso sejam confirmados os maus tratos, a empresa pode ser punida. A gente vai verificar quem realmente é o responsável e punir, confeccionando o termo de circunstância de ocorrência e mandando para o Juizado Especial Criminal. A gente ainda tem o laudo veterinário, já temos fotos, já temos filmagens e com o término do procedimento, a gente vai enviar à justiça. A gente vai enviar a justiça.